Adeus, rio Piracicaba Adeus, terra tão querida Estou chorando Na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida Já foi o rio mais bonito Quem conheceu acredita A linda Piracicaba Foi o cartão de visita A cachoeira murmurante De água pura e cristalina Era o véu que enfeitava Nossa noiva da colina Adeus, rio Piracicaba Adeus, terra tão querida Estou chorando Estou chorando Na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida Entre águas poluídas Vejo lágrimas correndo São as lágrimas do povo Pelo rio que está morrendo Eu também estou chorando E a tristeza não acaba Eu choro por ver morrendo O rio de Piracicaba Adeus, rio Piracicaba Adeus, terra tão querida Estou chorando Na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida É minha vida Música Legenda Adriana Zanotto